O BlueNave da Hyundai traz a tecnologia Bluetooth para você usar as funções do seu celular com segurança e tranquilidade quando estiver dirigindo. Vamos conferir essa função? Antes de tudo, verifique se o seu telefone tem função Bluetooth e se ela está habilitada. Para começar a usar essa função, é preciso estabelecer a conexão entre o seu celular e o BlueNave. Você faz isso clicando aqui em Fone. Todas as informações necessárias para a conexão, como o nome do dispositivo e a senha, estão disponíveis na tela do BlueNave. Esse processo de conexão se chama emparelhar o celular ao carro e só precisa ser feito uma vez. As próximas conexões são automáticas. Se quiser fazer uma ligação, você pode digitar o número nesse teclado da central multimídia ou usar o seu celular. Claro que é possível acessar a sua agenda e ver as ligações mais recentes. Por exemplo, ao clicar na aba Contatos, você pode baixar e visualizar a agenda do seu telefone celular no BlueNave. E na aba Recentes, você pode conferir e gerenciar suas últimas ligações. Opa! Tem alguém ligando. Vamos aproveitar e ver como se recebe ou cancela uma chamada pelo BlueNave? Confira que aqui na tela temos duas opções. Essa é para aceitar a chamada e a outra para cancelar. Se atender a ligação, a conversa acontecerá pelo Viva Voz do BlueNave e pelo sistema de som do HB20. Além da navegação pela tela, você tem a grande vantagem de atender ou cancelar a chamada sem tirar as mãos do volante. Não é incrível? O BlueNave também possibilita acessar e reproduzir as músicas que estão armazenadas em seu celular. Para acessá-las e ouvi-las, basta clicar na função Mídia. Aqui nessa tecla, você toca ou pausa. Aqui vai para a música anterior. E essa tecla, acessa a próxima música. Se preferir, você pode trocar as músicas e ajustar o volume do som pelos comandos do volante. Muito prático esse sistema, não? Se quiser saber mais sobre o BlueNave, clique aqui e assista os vídeos exclusivos sobre as funções diferenciadas da central multimídia completa da Hyundai.